Fiz uma pausinha rápida, só pra fazer um pipi, aproveitei pra pegar uma bananinha. Moisés apareceu na cabeça do meu pau, dividiu o jato, acertei um pouco na calça, mas isso aí acontece. Vamos continuar pra gameplay agora. Ok, você pequena p***. Onde está a f***? Vambora! Novamente desarmado, sem oferecer perigo. Confesso que eu tô começando a ficar muito frustrado com esse bagulho. Escape do navio? Caramba, eu tô ganhando conquista, eu nunca zerei esse jogo, eu tô moscando aqui mesmo? E ao que parece, eu realmente mosquei lá na primeira parte, porque... Eu não peguei a metranquinha e... Eu não vou voltar lá, então... Realmente eu deixei passar alguma coisa, hein? Eu acho que eu fiz muita cagada nessa run, não vou mentir não. Porque ficou com machado lá no meu bolso, que até hoje eu não sei pra que que serve. Eu acho que faltou... Eu não consertei a porcaria da arma da... Da 1911, não peguei a porcaria da... Da Magnum... Eu só fiz cagada. Eles estão nos observando daquele helicóptero. Perfeito. Calma, deixa eu ver se tem item. Você pegou as coisas de Mia. E a Mia, ela tinha alguma coisa pra eu pegar? Ah, que esfalosa. Me ferrei com gosto aqui, hein? Nada! Eu tenho minhas armas, pô! Não, não. Era isso aqui que eu queria devolver. Pega isso, pega isso. Não, isso eu não quero não. O canivete eu não quero não. Pega de 17. Bala de escopeta, pega tudo. Gasua, bagulho forte. Droga, projetos incendiários. Munição de pistola. Tá, devolve isso. Perfeito, acho que eu tô armado e perigoso novamente. Ah, eu tinha pegado a moedinha com a Mia, né? Eu tenho quatro moedas. Pra pegar a Magnum, eu preciso de... Oi. Deixa a Magnum lá quietinho, então. Não vai fazer mal pra ninguém, não. Sacanagem, viu? Tá, vamos ver. Liga o rádio. Alpha One, this is Bravo One. Do you read? Who is it? Alpha One, report. Did you find anything? A thorough search of the Baker's property revealed zero survivors. Repeat, zero survivors. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son Lucas to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports. It's in the abandoned mine south of the property. I'm going to go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat, shoot to kill. É bom. Achei que o tio Jack que era o último boss. O que parece eu vou ter que sair na mão com a Eve também. O que eu peguei? Munição de Magnum? É. Mas eu não tenho Magnum. Nossa. Isso aí é pra comer não comer. Faz mais. Isso aqui não dá? Isso aqui também não dá? Não tem porva? Não tenho erva? Não tem porra nenhuma. Ah, mano. Vamos guardar... A bagaceira lá, então? A evolução de Magnum. Vou pegar mais fluido. Dane-se. Aproveita e usa isso aqui também. Isso aí é falta de respeito, mano. Eu vou guardar as biribinhas. Nossa, que raiva. Olha, tem mais coisa aqui. Combustível de queimador. Uma munição de metralhadora aqui. Eu não peguei a metralhadora também. Eu fiz alguma coisa certa? Tipo, acertei em alguma coisinha que seja? Só uma? Ou não? Pega um desse aqui. Ih. O que mais que eu pego? Não, foi. Ah, eu não quebrei o bichinho lá no navio. Ah, mano. Ah, só quero terminar isso aqui logo. Não é moral mesmo. Começando a me dar raiva já. Acerta a bala! Incompetente! Ai, 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 tio. Pera aí. Vamos com calma. Raiva! Vai! Oh, meu Deus. Onde tem um bagulho desse? Quintinho mesmo. Para de ra, bala! Não corre atrás de mim não, filho Eu tenho que agastro isso aí Passou o psico lá Vamos pegar mais, foda-se Pinarzinho, eu não quero mais perder ninguém não Tá maluco Pegou? Pegou? Mais arvinha, não dava nem pra pegar Puta, não tem porva Puta, não tem nada Puta-se Duas balinhas só, acho que não vai Se bem que no último, na última live Uma balinha de pistola normal mesmo Foi a diferença lá pra matar a Margarita Bora O que tá carregado Inclusive tá aparecendo um LivePix aí Manda as esmolas pro pai pra pegar a 40 e 70 Ti Eu vi uma linda da Galaxe, branca Nossa 12 GB Vai, meu filho Será que a pistola da minha é mais forte? Será que a pistola da minha é mais forte? Eu vou começar a spamar duas Foda-se Vem cá, bobão Foda-se 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 E aí E aí Quisito, porque eu lembro que eu joguei muito ele. Não quero até ver quantas horas que eu tenho de gameplay nele, mas vou fazer isso depois. Me perdi. Me achei. Sentindo que aqui vai ter ira. Sentir errado de novo. Meus sentimentos estão me atrapalhando ultimamente. Puts. Usei bala de doze pra esse mesmo dano. Porra, eu não sabia que tinha uma mina nesse jogo. Não é possível que eu mosquei tanto assim na minha vida que... Eu não percebi que tinha uma outra parte no Resident Evil 7. Carlos, filha... Lucas, filha da... Tem fluido? Nossa, eu tenho, mãe. Tem espaço. Não, mas isso aqui é importante, pô. Puta, que lindo. Faz o seguinte, então. Eu tenho malhetinho aqui, não tenho. Usa um desse aqui. Eu já vi que a vida aceita. Fabrico mais um. Um de esteroide. Ah, o Elor. Eu achei que ia dar... Cutscene. Que isso? Vai explodir essa porra, eu tô até vendo. Eu não tô entendendo pra que que servem esses soros. Destrói as células de qualquer cobaia com base no modelo de arma bioquímica série E. Use somente para o descarte de ativos de série E. Toxina deve ser estimulada antes do uso. Faça isso colocando uma amostra de células série E no recipiente da neurotoxina. Tá, eu não entendi foi nada. Nossa, mas eu não vou ler esse formulário, né? Eu tô pensando se eu ler até no Resident Evil 8, porque... Já não são mais jogos atuais. Bravo. Eu tenho item extra aqui. Biribinha. Mas se bem que se tem esse rolê aqui... Pode ser... O que eu tava falando? Ah é, pode ser que... Pode ser que o que, mano? Nossa, maldito TDAH. O que que eu peguei? Tá. Tem coisa? Ah é, pode ser que seja útil usar essas biribinhas contra o boss final, que eu nem sei como que é. Esse aqui eu vou ser sincero que eu não cheguei nele. Pelo que tudo indica, né? Que eu não... Subiu conquista lá, deu fugir do navio. Tô vendo essa menina... Tô lancando aqui. Noção de magna. Eu tenho porva? Não tem porva. Ah, mas eu tô com combustível de queimador aqui também. É um idiota. Mano, eu vou trocar, foda-se. Eu sei que eu tenho queimador, mas não tenho a magna. Mas quem sabe, seja útil. Eu tô me sentindo mal com isso, porque eu realmente achava que eu tinha zerado esse game. Tava com dois saves lá, né? Pelo jeito, eu não zerei nenhum deles. Tem mais aqui do lado? Vem, você vai ser uma só. Ai, se eu acertasse. Nossa, foi mesmo. Uma só. Tem mais erva no pai aqui, tá? Mas agora faz sentido não ter o... Um modo mais difícil liberado. Eu nunca zerei. Um bloco pex funcionou. Me perdi, Spy, hein? Nossa, eu me perdi legal aqui. Vem, meu filho. Cala a boca. Eu errei duas balas nele? Ah, não. Matou. Porra. Nossa, é tão gostoso de estourar a cabeça desses bichos. Achei que ia ter coisa ali, hein? E tá piado. É gordo. Vai rápido. Nossa, é dois gordos. Acho que eu vou morrer pros gordos, hein? Acabou as biribinha? Acabou. Fudeu. Anda! Pra frente! Bicho burro! Ah, velho. Mano, como é que me acerta? Eu tava atrás da parede! Jogo do caralho. Vai até lá. Eu vim ver. Eu vou morrer. Eu vou vencer da parede! Mano, não é um Aktualizar. Mano, como é que? Mano, como é que tá doce? Mano, eu vou ficar passando. Quando eu estou me perdi,